MÚSICA Quando o dia interneceu E o teu corpo tocou Num recanto do meu Uma dança acordou E o sol apareceu Hoje o melhor de Portugal transporta-o para uma viagem cultural. Desta vez vamos ao centro do país Admirar um dos mais consagrados artistas portugueses contemporâneos. Vamos mais precisamente ao coração da cidade de Castelo Branco Descobrir o museu dedicado à obra do pintor e ceramista Nascido no distrito, Manuel Cargaleiro. MÚSICA Cerâmica, pintura, gravura, coache, tapeçaria, aqui encontra um pouco de todas as artes com a sua assinatura. MÚSICA Os trabalhos que nós podemos aqui destacar são as pinturas do Manuel Cargaleiro. O Manuel Cargaleiro tem aqui várias pinturas muito ricas. Portanto, as tapeçarias de Porto Alegre que ele aqui tem, esta porta que aqui está, que ele pintou já aqui. No geral, toda a pintura dele é uma pintura expressiva que dá aqui muita vida ao museu. Depois, a parte disso, temos aqui também várias obras da coleção dele, principalmente cerâmica. O espólio é enorme. Portanto, o Castelo Branco recebeu aqui do artista Manuel Cargaleiro um grande espólio, com cerca de 10 mil peças, que é de facto uma coisa grandiosa que temos aqui, em que muito enriquece, não só o museu, pela variedade que pode expor, mas também enriquece o Castelo Branco, percebindo este espólio, que é de facto extraordinário. E com um espólio tão vasto, é possível renovar continuamente o espaço com exposições temporárias, todas escolhidas a dedo pelo mestre. Se tu está neste momento em estudo, renovarmos a coleção, até março fazemos aqui uma renovação da coleção que nas está neste momento, para podermos pôr outras que temos em depósito e que poderão aqui ocupar o espaço, exatamente nessa rotatividade. A escolha é feita exclusivamente pelo pintor Manuel Cargaleiro. Ele é que faz essa escolha, ele é que escolhe o que quer expor aqui, o que quer expor no museu, e neste momento tem em curso essa escolha e essa seleção para iniciarmos a mudança da coleção. Assim, fica a saber que quando se fizer à estrada para visitar esta coleção tão rica, vai com certeza admirar obras que nesta viagem não viu. Dá-me um ar, o meu rio, a minha estrada, o meu parco vazio, na madrugada, vou deixar-te no frio da tua fada.